Gente do céu! Socorro, meus amores! Dançar a dança do ventre não é igual eu imaginei não, viu? Olha quem tá aqui! Minha professora... Minha avó Lili tá quase em óbito, gente, mas vai dar tudo certo! Nós estamos aqui colhendo as imagens pra vocês verem como está sendo legal! Mas vai devagar, vai devagar, gente do céu! Gente, eu tô muito fora de forma, mas tô aqui, ó! Quero vir certinho aqui, olha lá! Uhul! Eu só sei fazer isso, ó! Que delícia, gente! Olha, depois eu vou super... Gente, não dá pra falar! Depois eu vou mostrar mais novidades pra vocês, tá bom? Porque a professora, gente, porque ela é magrérrima e linda! Olha só o tipo, olha o tipo! Gente do céu! Vou com calma, que olha a pressão deve estar 1.399! Meus amores, se inscreve aí no canal da Vovó Lili que eu vou mostrar a dança do ventre pra vocês, hein? Beijo no coração!